Música Ele é o cara do rap cantagalense Hoje é forró, mas o rap também tem que estar presente aqui Pedro Jack, fala pra mim Hoje, aniversário de Cantagalo, e aí? E agora, o que você acha? Pô, acho bom ter uns eventos assim diferentes Poucas pessoas sabem, mas eu amo forró Uma coisa que poucas pessoas sabem e vamos curtir aí, vamos dançar Aproveitar o bonde do forró aí Então você veio dançar forró, veio dançar Como diz o outro aí, veio arrumar uma namorada? É, mais ou menos isso Então tá certo, uma ou duas? Aí vai ser o quanto der Então tá certo, o cara veio paquerar Aí que tá, jogadas as cartas, né? Azar no jogo ou sorte no amor, quem sabe, né? É, quem sabe, né? Vamos ver, vamos ver Me promete tudo outra vez Essa é a nossa louca de um da vez E basta a ilusão Só te faço o brilho de um luar Eu só tenho um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só tenho um sonho pra viver Eu só tenho um pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu entregarmo nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia No meu coração Eu quero ouvir você Não vai, 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 vai Beijos E o quê? O que é que os corações não são iguais E nem um dia vai voltar Mas eu me repito em ter Me ergo Oh, oh Eu tô aqui com ele Que é assessor de cultura E também trabalhou por essa festa Também como toda a prefeitura de Cantagalo E é claro A gente tem que deixar claro Que essa turma trabalhou Pra manter essa festa E é claro Não deixar essa data tão especial Passar em branco, né? Com certeza, Kevin Wesley Marques Nosso cinegrafista Obrigado pela presença de vocês Parabéns pelo trabalho Tenho acompanhado Sempre acompanho o trabalho da TV Interior Não tem como ficar de fora Ficar longe da TV Interior Que é a minha segunda casa É a nossa A nossa A nossa segunda casa O evento tá aí, né? A chuva veio Mas agora parou Graças a Deus Esse primeiro dia Essa sexta-feira Tá tranquilo O público agradável Então é um trabalho Da prefeitura municipal de Cantagalo Não é um trabalho Só da Secretaria de Turismo Cultura e Turismo, né? É um trabalho que envolve A defesa civil A Secretaria de Obras Enfim O prefeito Guga tá de parabéns Tá organizando essa festa Como você falou Não deixar o aniversário da cidade Passar em branco É... A cidade A cidade faz 161 anos Em 2 de outubro de 1857 Foi elevada a categoria de cidade E ela também é um município bicentenário Porque em 9 de março de 1814 É uma suposta política e administrativamente Da vila de Santo Antônio de Sá Então hoje a gente tá aí É... Bonde do forró A Juliana já tá aí nos palcos E a gente vai tá acompanhando Eu sei que ela trouxe muita gente pra Cantagalo É... É verdade, né? Ô... Enfim O Bonde do forró Sempre arrastando É... Multidões Não é diferente Que Cantagalo Com certeza Aproveitar e deixar um abraço Pro secretário de Turismo Cleiton É... Pra toda a equipe A Leandra A Rose Todo mundo aí Da... Da nossa secretaria Que ajudou também Contribuiu Pra que essa festa Esteja acontecendo aqui Música Para que a bela Canta aí Ontem te encontrei Pois estava tão bonito Demais Parecia até que nada aconteceu Gente, de quem tá feliz De quem tá vivendo a vida Sei lá Mas alguma coisa não aconteceu E ainda faz de conta Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá aqui Me diz pra que você é assim Você pode ter um tempo pra atenção E uma eternidade pra se arrepender A minha cara dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desses dias a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Essa aqui tá muito apaixonada aí Chegue a campo Aquele seu amor Tá lento com isso mesmo Está tão diferente Já esqueceu da gente De quem te ama Você me lembrou Esse dia passou Meu coração sofreu Pra amor Ninguém me disse sim Juramos o amor sem fim Tantos anos de casa Busquei alguém, vai Parabéns, vai Parabéns 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 pra você Parabéns pra nós dois Bom, o pessoal tá aqui Continua animado pra essa grande festa Cantagalenses Boas Hortenses também Queria que vocês falasse pra gente Expectativa pra essa grande festa Que só tá começando Espero dançar bastante forró hoje Gastar a sola do tênis todinha Vai arrumar uma namorada também Se Deus quiser Que isso E você, vai dançar muito forró? Rapaz, eu esperava Uma festa melhor Mas essa chuva atrapalhou um pouco Mas tá superando a expectativa Vamos dançar muito forró hoje Nessa festa aí É bom pra dar uma refrescada Ah, lógico, lógico O forró vai ser quente O forró vai ser quente A chuva desce gelado E o forró desce quente É isso mesmo? Claro que é Claro que é Então Agora Sempre Sempre rola No meio Da molecada Todo mundo é solteiro Aqui, né? Vocês são solteiros Eu também Eu não Minha mulher tá em casa Enfim Vocês têm essa competição Quem pega mais? Não, não Todo mundo tem que pegar A mesma quantidade A gente é parceiro Mas tipo assim Sempre rola Essa indiferençazinha A rivalidade é entre Eu e ele aqui Ele que tá sobrando É um banco de reserva Mas quem desequilibra? Ih Ih Agora Agora não dá, né? Bom É isso aí A gente deseja Uma boa festa pra vocês Igualmente, meu amigo Queria deixar um alôzinho Pra Porcada BS Tamo junto, rapaziada Valeu, porcada É nóis É nóis, porcada Então tá certo É nóis Aí É nóis Rodrigo Suágue Rodrigo Suágue É isso aí ä nóis ä nóis É nóis É nóis Eu e em Juntos Juntos C fixes Onde será, quem vive, onde será, quem vive Quem gostou faz barulho aí Eu tô com a dona Marildete, que veio do Rio de Janeiro pra cá Queria que a senhora falasse pra gente Festa em Cantagalo, aniversário, data especial E agora, vai curtir bastante o forró? Bastante, tô encantada, tô adorando tudo, tudo maravilhoso Já é a segunda vez que eu venho aqui, mas não tive o privilégio de curtir essa festa maravilhosa que eu tô Tá no início ainda, mas eu, com certeza, vou curtir bastante, vou levar pra minha vida Vou ir pra minhas amigas, vou tirar bastante foto, vou vir mais vezes Espero que tenha mais, né? Vai ter, a gente acredita que tenha, né? A gente viu que você veio também com uma turma aí, a família Sim, com a minha família Vou pedir o Wesley Marques pra mostrar, né? A família E é isso aí, a gente deseja, claro, uma boa festa Não, tô falando com seriedade mesmo Tô gostando mesmo, eu gosto assim do ambiente, porque eu moro num lugar que é o tempo todo de violência E aqui eu não vi nenhuma Até agora eu não vi nada, e só elogios que eu caí daqui Inclusive, essa música que a gente vai cantar agora, tá no nosso novo CD E qual é o nome da música? O que é o nome da música? Não, se fala! Fá! 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 Eu já não posso suportar essa minha vida E a minha vida não me enxergar Não me enxergar Estou partindo porque sei que você já Não mais me ama O seu ciúme é o culpado nesta minha desventura Não posso suportar, mas o mesmo é melhor Eu já não posso suportar Comigo agora, vai! 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 Não! Não te vá, não me abandone, por favor Pois em você eu vou virar novo É o ciúme que está Nos separando, por favor Não se dá Não me enxergar Não me enxergar Então, mostra o Wesley, quem arrastou ele pra cá Qual que é a pauta aí de hoje? A pauta de hoje é o show O show de hoje, bonde do forró Vai dançar muito forró Não, eu vi em São Paulo A cantora é gostosa pra c**** É mesmo? Você não viu não? Eu estive com ela, acabei de entrevistar Olha lá que você vai ver Não, não pode Ela ainda é Bolsonaro Ela é Bolsonaro? 17 na cabeça, é coisa boa demais, né? Pra chegar Pra chegar Pra chegar Ó, e vem ela ó Ó, ó Eu vou pra lá Eu vou pra lá Pois já segura a turma aí Que se não a turma vai ficar maluco lá com a tal da Juliana Ó Que se não a turma vai ficar maluco lá com a tal da Juliana Ó, e precisBooks Só sim Ó o tempo Pois já não ontou Ele é Vá O tempo Deve ter se Schön O final do cantor É o segundo em vista Por separando pouco a pouco Noche em mar Me der uma chance outra vez Daí na frente tudo vai mudar Me der um novo amor E nova vida vamos começar Pois é, e essa foi a sexta-feira Primeiro dia do aniversário de Cantagalo Que há 168 anos foi elevada a categoria de cidade E a gente fica com o pessoal do Bonde do Forró Tocando Sidney Magal Muito obrigado pela sua audiência Obrigado pela sua companhia Tchau! 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 Tchau!